Fala turma, tudo certinho? Graças ao nosso bom Deus, muito bem-vindos a mais uma rapidíssima do nosso canal e quero aqui trazer alguns esclarecimentos, tá? A gente recebeu bastante comentários, inclusive até por nosso e-mail e enviaram aí algumas mensagens com respeito a assim, abri o aplicativo hoje e está falando que estou bloqueado como assim? Fiquei sem entender e outras pessoas também acabaram relatando aqui que está sendo apresentado essa mensagem quando abre o aplicativo, principalmente, isso é muito importante lembrar, o aplicativo do Auxílio Brasil, tá? Então fica comigo aqui que eu vou esclarecer, eu vou estar tirando a sua dúvida e como reverter esse quadro se é possível, tá? Então no meio em que estamos vivendo hoje dentro do Benefício Auxílio Brasil, com tantas incertezas, acordo amanhã, não sei se eu vou receber, próximo mês então piorou, então muita gente, é normal as pessoas ficarem super desesperadas mas eu estou aqui para tranquilizar o coração de todos vocês, apesar do título, é para chamar atenção mesmo porque eu preciso trazer essa informação para que tranquilize todos vocês, tá? Então talvez, se isso não aconteceu com você, pode ser que aconteça, então é muito ideal que se aconteceu com você e seu amigo, conhecido, vizinho, parente, apresentou essa mesma mensagem ou não apresentou, mande para ele esse vídeo para poder também estar tranquilizando caso ele venha acontecer, tá certo? E antes de começar eu já te peço aquela ajuda, você ainda não é inscrito aqui do nosso canal, vamos nos ajudar se inscreve, que aí também você consegue mandar pergunta e a gente consegue responder vocês com mais rapidez e facilidade ao final do vídeo deixa aquele joinha e não esqueça de deixar sua dúvida, Silvas, assistiu o vídeo e ainda não entendeu ou aconteceu de forma diferente, deixa aqui o relato para a gente, beleza? Mas sem enrolação, bora para o que interessa Bom gente, olha só, isso já vem acontecendo já há alguns dias, principalmente agora, hoje a data que eu estou postando o vídeo é dia 28 Então, desde a semana passada, se eu me recordo muito bem, isso está acontecendo com as mensagens E vem aquela incerteza, porque muita gente não consegue entrar em contato com o 121 E ao ligar para o 121 também, porque o 121, na maioria das vezes, para que vocês entendam O 121, quando você liga, ele pega a informação, a mesma informação que está no aplicativo E aí, quando você liga, não, pode ser um erro do aplicativo Quando você liga, apresenta a mesma mensagem que você está bloqueado E aí, pronto, você já não dorme mais até chegar a data ou chegar outro dia, sabe por quê? Porque isso está acontecendo com muita frequência E já acontecia, e agora com mais frequência O que não pode mudar é dentro do Cade Único Dentro do Cade Único, quando tem informação perguntando sobre o benefício que você está recebendo Não pode aparecer lá, ainda assim, se aparecer, fala com a gente que a gente bate papo com vocês Então, isso é uma questão de atualização, erro que está sendo apresentado E também pode ser porque o sistema, ele priva você para que você não consiga ficar fazendo acesso Nem mexendo, para que o sistema, ele possa fazer uma correção Vamos explicar melhor aqui para vocês Vamos supor que eu estou te mandando uma mensagem E naquela mensagem eu não quero que você mexa no celular Para você não atrapalhar a mensagem que eu estou mandando Eu desligo a internet e depois vou fazendo tudo E depois eu mando para você Então é mais ou menos dessa maneira Ele priva, ele deixa até você fazer o acesso Ou vai apresentar bloqueado, você não consegue fazer o acesso Porque naquele momento ele está mexendo dentro do seu sistema Claro que não é uma pessoa mexendo do Ministério do Desenvolvimento E sim, é um sistema que está sendo computadorizado Tudo informatizado, tá? E aí nesse momento ele faz aquela privação Faz um bloqueio Ou diz que você não tem benefício para aquele CPF E aí você entra em desespero Só que, quando você acorda no outro dia Que você abre, está normal Ah Silvas, mas o meu já tem dois, três dias Bom, ainda assim pode ser um erro Pode ser um bloqueio? Eu perdi o benefício? Pode Mas nos dias de hoje, nesse exato momento Está mais para ser um erro do que para realmente um bloqueio Porque isso não está acontecendo só com você Está acontecendo até com quem não tem o benefício Creiam Até quem não tem o benefício Está apresentando essa mensagem para algumas pessoas Isso pode ir e vir, tá? A Silvas voltou ao normal Mas depois de um, quatro, dez, vinte dias Ficou de novo Dando como um bloqueado ou cancelado Mas aí você tenta entrar e normaliza Não pode acontecer isso Até quando a folha fechar Pode acontecer Só não pode acontecer na data de receber Porque aí você vai ter que receber na agência Ou aguardar o sistema Para que seja feito o pagamento Mas isso está acontecendo mesmo É natural E a gente ainda acredita que vai ter bastante erro Ah, Silvas, você está jogando praga? Não Eu estou sendo realista E trazendo informativo para vocês Tá? Para aqueles Para aquelas pessoas que precisam da ajuda Eu estou explicando Por causa da data A troca da data Troca de nome Troca de regras Troca de tudo E está chegando mais próximo Então isso vai piorando Tá bem, gente? Então fica tranquilo Fica na paz Conversa aqui com a gente Deixa nos comentários abaixo Que a gente consegue responder vocês Um forte abraço Que Deus abençoe a sua vida No nome de Jesus E tudo vai dar certo E valeu E valeu